O evento ao vivo do Juice WORD, que não é só dele, mas a gente só se fala nisso, vai acontecer daqui a 8 dias. Basicamente, num sábado, dia 30, às 4 horas da tarde. Já temos até mesmo um contador regressivo no mapa, e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o evento ao vivo do Juice WORD. Se inscreve aqui no canal, 80% do público que assiste os vídeos não é inscrito, e usa o code SINHORLEONSE na loja de itens. Vai ajudar demais, amo você que usa o code SINHORLEONSE. Bora lá, começando aqui ó, o traje Juice WORD chega na loja do Fortnite 27 de novembro, às 9 horas BRT, incluindo o pacotão Dominação World, por 2.200 E-Bucks. Traje Juice WORD, mais estilo reativo sonho pop, mochila caveira cara vejada, o estilo reativo sonho pop, música Lean With Me, que é pra o Fortnite Festival no caso né, envelopamento 999 e queitar teclas do World. Mas você que tá assistindo com certeza tem uma dúvida. Ué, mas Leôncio, o traje do Juice WORD não era de graça? Ih, você tá certo, o traje do Juice WORD é de graça, mas é outro traje. Ou seja, o Juice WORD vai ter dois trajes do Fortnite. Um que vai vir com o pacotão na loja de itens, e eu já deixo adiantado aqui pra você o seguinte. É melhor você comprar, porque não sabemos se ou quando vai voltar de novo né. É um tributo a uma pessoa que já não está mais entre os vivos, entende? A gente não sabe quando que isso vai retornar pro Fortnite de novo. Travis Scott que tá vivo não retornou mais pro jogo, então compensa comprar esse traje que vai tá na loja. Além disso, ele vai ter uma outra skin, que é essa sim, vai ser de graça. Olha aqui o que o Ian Zitt diz. Grátis. Traje Juice WORD Slayer com Cell Shading. Todo mundo que se conectar no Fortnite entre 11 horas BRT do dia 25 de novembro e meia-noite do dia 1º de dezembro, receberá o traje no dia seguinte. O prazo pra resgate do traje Juice WORD Slayer com Cell Shading foi estendido para celebrar o legado do Juice WORD. E como um agradecimento especial a todo mundo que demonstrou amor pela música dele. Entre no Fortnite a qualquer momento nesses 5 dias para receber os seguintes itens no vestiário. Traje Juice WORD Slayer. Picaretas Facas 999. Mochilas Facas 999. Tela de carregamento Aventura Remixada. Tela de carregamento Remix Nº 1. Tela de carregamento Toque de Ouro Remix. E tela de carregamento Juice WORD. Arte por Takeshi Murakami. Caso você perca o prazo para resgatar os itens acima, eles ficarão disponíveis na loja no futuro. Com exceção das telas de carregamento do Juice WORD. Ou seja, os itens vão voltar no futuro na loja de itens caso você não pegue eles de graça. Porém, as telas de carregamento não retornam. Então, log nesses dias para pegar as skins. É muito fácil, mano. É só você entrar no jogo, tá? Lembrando que no dia do evento ao vivo estaremos em live como sempre, ok? Tenho certeza que vocês vão curtir bastante e eu tô muito feliz. Não só pela live que a gente vai fazer, que a gente tem feito as lives do evento ao vivo e tem sido épicas. Mas porque o show do Juice WORD vai ser lendário, mano. Vai ser lendário. Eu, o Sr. Leão, só acredito que vai ser o maior evento musical do Fortnite. Claro que sempre vai ter a galera saudosista que vai dizer que Travis Scott foi o melhor. Mas, mano, vai ter um evento... Para pra pensar na dimensão disso. Vai ter um evento no Fortnite com quatro rappers gigantes. Sendo três deles, Juice WORD, Snoop Dogg e Eminem, que são gigantes. Esse evento não vai ser um evento para assistir. Vai ser um evento interativo. A gente vai estar na ilha junto com eles. É loucura. Um desses astros que tá cantando já não está mais entre os vivos. Não está entre nós mais, mano. Mano, isso é loucura. Eu acho que esse evento vai ser o maior evento musical já lançado no Fortnite até hoje. Vamos continuar aqui com os vazamentos e muito mais. Olha aqui o que o Ian Zitzes também diz. Programação, evento remix, ato final, mais capítulo 6. Remix, ato final, 30 de novembro, às 16h, BRT, 19h, no horário de Lisboa. Remix, ato final, parte 2, 30 de novembro, mais tarde. Capítulo 6, temporada 1, 1º de dezembro, meia-noite. No horário de... Meia-noite no horário BRT, aqui no Brasil, no horário de Brasília. E 3h no horário de Lisboa, Portugal. Pra galera que já tá perguntando aí, tá? Então, já estão aí os horários. Além disso, nós temos o trailer, né? De lançamento aí, tanto do Juice Word, que está no mapa atualmente, e também do seu evento ao vivo. E tá escrito o seguinte. Lendas nunca morrem. Olhe para o horizonte e veja o novo ponto de referência do Juice Word desabrochar no mapa do capítulo 2. Remix ao longo da semana. Acompanhe o ponto se expandir e crescer ao longo do tempo com o Juice. Além disso, mantenha a vida de colegas e de equipe com o Gloop Gloop do Juice Word, que entrou para a lista de saque. Muito massa. Além disso, olha aqui ó. Evento Remix Ato Final. O capítulo 2 Remix chega a sua conclusão em alta com o Remix Ato Final, que tornará a ilha do Battle Royale às 16 horas BRT, do dia 30 de novembro. A apresentação dentro do jogo reunirá performances de Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice e Juice Word. Entre no Fortnite mais cedo, no dia 30 de novembro, para não pegar fila. Junte-se ao Remix Ato Final para a barra inicial do Descobrir, fileira de cima, para ver o show às 4 horas BRT. A Epic planeja fazer uma segunda apresentação mais tarde, no dia 30, caso não haja nenhum problema técnico. Ou seja, eles planejam exibir esse evento duas vezes. Um às 4 horas da tarde, o outro mais tarde. Mas esse outro mais tarde ainda não está confirmado. Vai depender de quantos players vão estar no jogo, e se não vai ter nenhum problema no servidor, dependendo de quantos players pegar nesse evento, tá? Porque corre o risco de a gente ter um crash no servidor, pela quantidade absurda de gente jogando. No último Fortnite OG, foram 12 milhões de pessoas jogando simultaneamente. 12 milhões, mano. 12 milhões é muita gente. Muita gente mesmo. E bem, a gente teve problema, um monte de gente caiu do evento ao vivo. Teve a reapresentação justamente por conta disso também, tá? A apresentação contará com o mais novo single do Snoop Dogg, Another Part of Me. Feet Sting. Não conheço o Sting, mas o Snoop Dogg vai lançar uma música nova no evento ao vivo. Isso é muito louco. Assim como o lançamento exclusivo mundial de uma nova música do Disney World, Empty Out Your Pockets. Que é basicamente o vazio fora das carteiras, dos bolsos, não sei exatamente a tradução literal disso. Do próximo álbum, The Party Never Ends. É um álbum aí do Disney World que de vez em quando lança música, né? Apesar dele ter falecido. Muitas das músicas ele já tinha deixado gravado. Várias músicas aí, trechos e coisas ele deixou gravado. E a galera, os outros músicos, foram ajudando a montar músicas e tudo mais. E fizeram feat, né? Muito louco isso, tá? Muito louco tudo isso. E aqui tá o Ian Zitz que diz o seguinte. Veja o remix ato final às 16 horas, BRT. Obtendo traço exclusivo do Slay a partir do dia 25 de novembro. E veja o remix ato final também. E ele botou o link aí do site do Fortnite que vai explicar isso tudo. Você pode ir lá, entrar e ler tudo também que tem no site. Novos cosméticos do Juice WRLD adicionado na 32.11. O pacotão Empty Your Pockets de gesto, rastro e música. E o traje com cel shading parece estar criptografados. Além disso, o Ian Zitz também diz o seguinte. Vai emocionar o evento remix do ato final, capítulo 2 remix. Possui 349 megabytes e está atualmente criptografado nos arquivos. Lembrando que é provável que tenha um show com versões gigantes dos rappers dessa temporada na ilha. Mais informações no post abaixo. E também tem um post aqui que diz o seguinte. Volte a sonhar com o Juice WRLD. E eu tô realmente muito empolgado com isso. Além disso, nós temos aqui uma breve visão do Unreal HV Bridge. Que vazou como o Juice vai ficar nos próximos dias até o dia do evento. Ele tá lá no horizonte. Só que agora ele vai começar a expandir a energia dele. E vai começar a tomar mais da ilha, né? Vai ficando azul ali a borda da ilha e tudo mais. E dá pra ver ele cheio de energia lá no fundo. O que é muito louco, tá? Eu tô realmente muito empolgado pra esse evento ao vivo. De uma maneira que eu não tô há muito tempo. E eu quero saber o que você achou sobre isso tudo. Comenta aí. Aproveita pra se inscrever e entrar no nosso grupo. Link no primeiro comentário fixado. Até a próxima.